Boa noite, estamos aqui nessa noite especial com o principal personagem da noite para uma entrevista exclusiva do Papai Noel para o Ciência Bessa. Papai Noel, a gente como cientista e vários blogs do Ciência Bessa enfocam essa coisa da questão do ceticismo e tal, existem várias evidências contrárias à sua existência. Como você explicaria a sua existência real como não uma manifestação do imaginário coletivo, esse bom velhinho que está aí todo ano? Você existe mesmo? O que você diz em sua defesa? Tem todas as pesquisas que eu já fiz a respeito do que é o Papai Noel, quem é o Papai Noel, de onde surgiu, de onde veio, o que faz. Pelo menos para a gente contar para as crianças. Quem que é o Papai Noel? A que mais cabe dentro dessa coisa, do que é hoje o Papai Noel, é a história de São Nicolau. que é o cara que surgiu no mundo e tal, o cara rico lá, antes de ser São Nicolau, eu não recordo o nome que ele tinha, mas era um turco, que acabou dando a fortuna dele toda, distribuindo para as pessoas pobres, e saiu pelo mundo e acabou virando bispo da Igreja Católica e que virou. Mas eu sei que tem uma série de controvérsias, uma série de coisas que depõem contra o Papai Noel. Eu sei que essa figura que eu estou comendo aqui agora, por exemplo, não tem nada a ver com a figura do que seria um Papai Noel fazendeiro, o cara que saiu lá da roça, que saiu lá da produção agrícola e tal, e saiu por aí fazendo. Isso aqui é uma criação de marketing, uma criação de agências publicitárias para fazer campanha da Coca-Cola. Todo mundo sabe disso, pelo menos isso é o que conta. Mas o que mais conta nessa série agora não é nem o Papai Noel comercial, não é essa coisa que as pessoas tanto condenam na figura do Papai Noel. É a figura da fantasia do mundo infantil. Eu acho que isso é que vale a pena você fazer esse trabalho que eu faço. Eu também tinha essa mesma opinião. Inclusive para as minhas filhas eu falava, o Papai Noel existe, e aí o maior conflito que gerava na cabeça da responsabilidade. Mas eu acho que o que vale a pena nessa história é, por exemplo, o que eu estava fazendo agora. Eu saí para fazer, fui em seis incidentes e entregar presentes para as crianças. Não é nem o valor do presente, é a presença física dessa figura. E o que você pode contar para elas, o que elas podem ouvir de você a respeito do que é o Papai Noel e a respeito do que elas acham. O que é o Papai Noel? Você acha que é mais fácil acreditar em Papai Noel ou acreditar em político hoje? Ah, é mais fácil acreditar em Papai Noel. Papai Noel, tem mais credibilidade. Muito mais, eu concordo. Muito mais. As crianças, inclusive. Muito mais em Papai Noel do que em político. Não tem a dor. Você estava falando sobre a relação com as crianças e como é estar com elas justamente nessa noite. Nessa tua experiência de tantos séculos aí com o Papai Noel, desde o São Nicolau, desde o século III, Pois é, em todos esses anos aí de experiência com o Papai Noel, você acredita que a humanidade é mais intrinsecamente boa ou intrinsecamente má? Não. É boa. Intrinsecamente boa. Intrinsecamente boa, sem dúvida. Sem dúvida. O que acontece? O mundo mau é muito menor do que o mundo bom. Só que o mundo mau é muito mais poderoso. E esse aqui é o problema. Quem faz as guerras, por exemplo, é o mundo poderoso, é o mundo pequenininho. Mas é extremamente poderoso, tem um domínio comercial, tem um domínio econômico. Isso é que é terrível. O mundo bom acaba se submetendo à vontade desse mundo mau. Mas o mundo bom é muito melhor. As pessoas que querem o bem da humanidade, é... Os bons são os que a gente está falando. Os bons são a maioria, sem dúvida. A pena é que os bons, essa grande maioria de pessoas boas, não detém o poderio econômico. Esse é que é o problema. Porque aí o poderio econômico é que gera todas as crises, inclusive, e gera todas as coisas boas, as riquezas do mundo. O que você vai fazer? Esse é o grande problema. Essa má distribuição de renda. O mundo pobre, a Índia, por exemplo, tem um bilhão e não sei quantos bilhões de habitantes lá. E a grande maioria é pobre e, ao mesmo tempo, você tem grandes riquezas do mundo dentro da Índia. É uma disparidade imensa. E é no Brasil mesmo. Essa má distribuição de renda dentro do país é que gera tanta violência, que gera tanta... O mundo das drogas é que leva para essa coisa toda. E não tem governo que fala que vai fazer que acabar com a pobreza no país. Não tem interesse nenhum para o político acabar com a pobreza no país. Que presente você daria para todo mundo hoje? Fala uma mensagem para todo mundo, através do Ciência Abessa. Que presente você acha que seria mais valioso para o nosso país? Cara, dentro das minhas atividades, o que eu daria hoje para todo mundo é livro. Livro. Leitura. Acho que leitura é fundamental. Educação. Essas pessoas precisam de educação, precisam de ler para conhecer o mundo, para saber o que é o mundo e para ter opiniões próprias. e não serem manipuladas da forma como são manipuladas o tempo inteiro. Maravilha. Muito obrigado. Parabéns por todo o seu trabalho. Obrigado. Obrigado, gente. Pronto. Muito obrigado. Muito obrigado.